Quando se encontra uma mulher que nos faz amar ainda mais, ser quem a gente é, tudo fica mais bonito e mais cheio de vida. Você é essa mulher que me ganhou, me conquistou e eu vou ser, mesmo que eu esteja, sabe, longe de você, eu serei o seu grande amor também, meu amor. Quero conquistar seu coração. Sim, esse é o meu objetivo ao te fazer esta doce, linda e fantástica declaração de amor. Mas eu não quero te assustar, é que nem que você me ache, sabe, atrevido demais por ser tão direto assim. Não creio que eu deva esconder esse sentimento tão grande, até porque não cabe aqui no meu peito. E eu quero dividi-lo com você, amor, a mulher mais fantástica e especial da minha vida. E eu espero mesmo que você compreenda a minha atitude em te fazer esta declaração de amor. Espero que o seu coração esteja com a mesma alegria que o meu. E que o seu coração possa se encher do mesmo amor que eu sinto por você. Possa se encher da mesma ternura, dos mesmos carinhos e das mesmas expectativas. Eu te amo tanto, minha vida, te amo tanto, sabe, eu não tenho muito o que lhe dizer agora porque minhas palavras estão guardadas no meu coração esperando a sua resposta, esperando te ver pessoalmente. Porque essas minhas declarações de amor não chegam nem aos pés de tudo o que eu quero te dizer, olhando em teus olhos. Você faz parte da minha vida, da minha história, desde o primeiro dia. Hoje eu senti que havia encontrado uma mulher que iria me completar. Alguém que sempre sonhei ter ao meu lado. Que nas minhas horas de tristeza eu pudesse me apoiar. A mulher que pode me entender e também me fazer feliz, apaixonado. Hoje eu digo que tudo que vi em você é verdadeiro. Isso faz eu me apaixonar ainda mais por você, minha vida. Por isso, não se assuste se eu disser que não vivo sem você. Que você é a minha razão de viver. Sou louco por você, meu bem. Você era tudo o que faltava em minha vida. É o meu hoje, o meu futuro, o meu eterno amor. Tudo isso é você, sempre foi você e continuará sendo você, meu bem. O grande amor que me conquistou. Um amor que antes parecia ser impossível, mas não, não importa onde você esteja. O que importa é que o meu coração está aí com você. E eu quero sim, meu bem, acordar todas as manhãs e ver você. Dormindo ou acordando toda descabelada, mas eu quero ver você, meu bem. E desvendar todos os teus mistérios de amor. Quero tocar teu corpo, te arrepiar a pele com cada toque meu. Te fazer feliz todos os dias de um jeito que ninguém jamais fez até hoje. Esse sou eu, apaixonado por você. Você, meu bem, é mais valiosa que o ouro pra mim. O teu calor me aquece. Teus beijos me fazem ferver por dentro. Ai, ai, eu vou ser seu pra sempre. Por toda a vida. Sempre estarei com você, não importa onde, não importa como e nem quando. Só quero estar com você até o fim dos meus dias. Quero ser sua companhia pra todos os momentos. Sim, meu bem, quero que você esteja do meu lado a todo tempo também. Como eu estarei com você. Quero que você me abrace. Quando eu estiver precisando de um abraço. E eu quero te abraçar. Mesmo quando você não estiver precisando de um abraço. Sou teimoso, né? Ah, e grudento, meu bem. Sou igual um chiclete. Quero te dar carinho. Quero receber seu carinho. E o mais importante de todos os pedidos. Eu quero te amar verdadeiramente. E quero que você me ame. Verdadeiramente. Como que me ame de um jeito que eu te amo. De modo mais sincero e verdadeiro. Quero ser seu por inteiro. Por isso, eu prometo, meu bem. Ser o seu porto seguro. E te guardar no fundo do meu coração. Te respeitar. Cuidar de você todos os dias da minha vida. Ser fiel. Ser fiel. Verdadeiro. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na doença. Não importa o rumo que nossa vida tomar. Eu, meu bem, serei seu eterno escudeiro do amor. Vou te proteger. Vou te proteger. E te respeitarei também. E confiarei em você, meu amor. Vou dividir com você minhas alegrias. As minhas tristezas. E confortarei você quando for preciso. Te arrepiarei a pele quando for necessário. Prometo cuidar de você, meu bem. Prometo ser o homem da sua vida, de seus sonhos. E te manter segura ao meu lado. Tudo o que é meu é seu. Meu coração é seu. Minha vida é sua. Te dou minha mão, meu coração, meu amor. Por toda a nossa vida. Você é a minha vida, o meu prazer. E vamos passar muitos momentos maravilhosos juntos. E vou me perder em teus encantos. E viajar na magia de teu beijo. Do teu amor. Me lambuzar em teu corpo. Suar. Ser reflexo do nosso amor. E viver esse romance. Em nossas horas de puro amor. Amor e fantasia. Talvez você seja pego de surpresa com essa minha declaração de amor. Mas amor é isso. É abrir o coração. E colocar pra fora. Tudo o que a gente tá sentindo. Pois eu quero te mostrar. Pois eu quero te mostrar. Um amor sincero. E verdadeiro. Eu amo você, meu amor. Porque eu te amo. Sempre te amarei. Serei eternamente teu escudeiro do amor. Só você. Porque é seu rosto, meu bem, que eu quero ver. Todos os dias, quando eu acordar. É o brilho do seu sorriso. Que eu preciso. Pra esquecer de todas as ruindades do mundo, sabe? É você e o toque de suas mãos. Que eu quero arrepiar por inteiro. Porque é o seu beijo. Que eu desejo 25 horas por dia. Porque tem hora extra aí, viu, né? É só o calor do seu corpo. Que eu quero me aquecer. É nos teus olhos. Que eu quero enxergar. Tudo o que existe de mais bonito no mundo. É o som da sua risada gostosa. Que eu quero. Ser. Pra sempre. Sabe? Um ouvinte. Você é a minha música preferida. Quero ouvir tua respiração. E descobrir. Tudo o que há de mais belo na vida. É no seu corpo. Que eu quero encontrar os meus desejos. Mais sacanas. Safados e ocultos. São em teus lábios. Que atraem esses meus instintos mais sacanas. Sabia? É só você, meu bem. E em você que eu encontro uma verdadeira razão para ser feliz. Porque você me dá todo o seu amor. E o meu amor é tudo seu. Te amo. E sempre vou te amar. Nunca esqueça disso. Prometo do fundo do meu coração Te dizer Todos os dias Eu te amo. E te provar Todos os dias Do meu amor Por você Te amo, vida Te amo, vida Te amo, vida